Joa, 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 baby Omeu Eu sou casado, mas sou homem cedo Moçamento não tirou nenhum pedaço Rebrando provar que eu ainda estou inteiro No tempo inteiro que não faço, que eu faço Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Não vá pensar que casado não é rapaz Que o rapaz é quem tem muita potência Fique sabendo tudo o que o solteiro tem Casado também tem com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora O seu casado é uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo pro forró Pra onde eu vou com a gatinha do lado Tudo é que o louco é que come no prato só Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Não vai pensar que o casado nada faz Que o rapaz é quem tem muita potência Perdi sabendo tudo que solteiro tem Casado também tem, com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora O seu casado é uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo pro forró Pra onde eu vou com a gatinha do lado Tudo é que o louco é que come no prato só Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, que a sua nunca demora Pago uma bebida quente, nossa cerveja zelada Meu cavalo já chegou, fui na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, que a sua nunca demora Pago uma bebida quente, nossa cerveja zelada Meu cavalo já chegou, fui na vaquejada Quero uma mulher bonita, saiba dessa forró Que a pana não sai pra cá, pra eu não ficar só Garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Trago logo uma cachaça, me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, que a sua nunca demora Pago uma bebida quente, nossa cerveja zelada Meu cavalo já chegou, fui na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, que a sua nunca demora Pago uma bebida quente, nossa cerveja zelada Meu cavalo já chegou, fui na vaquejada Quero uma mulher bonita, saiba dessa forró Que a pana não sai pra cá, pra eu não ficar só Garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Trago logo uma cachaça, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Música Forró, aqui só faz até amanhecer o dia, amanhecer o dia, senão não tem valor Forró, aqui só faz até amanhecer o dia, amanhecer o dia, senão não tem valor Amigo tocando comigo, trivilhando, e eu mudo essa peça, se de manhã é puxichado De amigo tocando comigo, trivilhando, e eu mudo essa peça, se de manhã é puxichado Conchechando o ouvido de quem ama, quem não quer, quem é que não gosta, quem não acha bom É no shopping, no sereno, que a gente cama, e as meninas chamam, short pra comer batom É pra comer batom, pra comer batom, as meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom O teclado tão chamando pra comer batom Forró, aqui só faz até amanhecer o dia, amanhecer o dia, senão não tem valor Forró, aqui só faz até amanhecer o dia, amanhecer o dia, senão não tem valor Amigo tocando comigo, trivilhando, e eu mudo essa peça, se de manhã é puxichado E o amigo tocando comigo, trivilhando, e eu mudo essa peça, se de manhã é puxichado Conchechando o ouvido de quem ama, quem não quer, quem é que não gosta, quem não acha bom É no shopping, no sereno, que a gente cama, e as meninas chamam, short pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom O teclado tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom O teclado tá chamando pra comer batom Música Vem dançar o forró, vem dançar o forró Vem agarradinho, atender seu suor Vem dançar o forró, vem dançar o forró Vem agarradinho, atender seu suor Venha meu amor, vai junto de mim Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Vem amém o amor, vai junto de mim Vem me esquentar, traz o teu fogo pra mim Posso ficar agarradinho Para sentir o teu calor Eu quero o teu carinho Quero um pouquinho de amor, eu tô te esperando amor Vem, vem depressa, vem me amar, a sua fone está tocando Convidando a gente pra dançar Vem dançar forró, vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem a meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim Vem a meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim Vem dançar forró, vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem a meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim Vem a meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim Só se for agarradinho, pra junto de mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim, vem dançar forró, vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar forró, vem dançar forró, vem agarradinho até descer o suor Vem a meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim Vem a meu amor, pra junto de mim, vem me esquentar, trazer o teu fogo pra mim Pense num cabra desmatelado, que gostar de vaquejada, de porró e de cabaré Pense num cabra namorador, se quiser ser meu amor, venha do jeito que rinhar Pense no cabra desmatelado, quem gostar de vaquejar, lá de porró de cabaré Pense no cabra namorador, se quisesse meu amor, venha do jeito que vinha Pense no cabra, vou apaixonar, que a nave tá de gato, quem gostar de fundaré Pense em um mundo tá girando, e o carro de cirando dá um show da mulher Pense como se o velho valente, cachorro que morre de jeito, me abraça com o jacaré Morro na cabeça da lacraia, só peço, não me atrapalho, sou do jeito que vinha Pense no cabra desmatelado, quem gostar de vaquejar, lá de porró de cabaré Pense no cabra namorador, se quisesse meu amor, venha do jeito que vinha Pense no cabra desmatelado, quem gostar de vaquejar, lá de porró de cabaré Pense no cabra namorador, se quisesse meu amor, venha do jeito que vinha Pense no cabra, vou apaixonar, quem a nave tá de gato, quem gostar de fundaré Pense em um mundo tá girando, e o carro de cirando dá um show da mulher Pense como se o velho valente, cachorro que morre de jeito, me abraça com o jacaré Morro na cabeça da lacraia, só peço, não me atrapalho, estou do jeito que vinha Música 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 E dá pra mexer com todos nós Música 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 Leitinho, leitinho, leitinho para dançar Dancer macio pra ela se aconchegar Segundo o papo de derrubar o avião Suavemente vai pegando sua mão De ciro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sente ciúme O quarto vai brincando escurinho Cê não leva o mal e ela é seu teuzinho Porque tem que ser bem safadinho Presta atenção agora é sexto mandamento Ela não vai lhe esquecer o seu momento E fica a dó de se sentir que ela gostou Na hora da lhe chamo de meu amor Sétimo toque e ele fala de paixão Fala somente das coisas de coração E paga o mandamento, diz para jurar E ser fiel até a morte me levar Molo, você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Deixe ela esperar Os dois mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dois mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil, tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar bem dentro do olho dela Com jeitinho ele tira para dançar Dança em macio pra ela se aconchegar Segundo o papo de derrubar avião Suavemente pra pegar na sua mão O ciro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sente ciúme No quarto vai brincando escurinho Cê no lado mau e ela seu pãozinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora é sexto o mandamento E ela não varia esquecer o seu momento Repita a dor de se sentir que ela gostou Na hora H lhe chama de meu amor Sétimo toque L fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo o mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte me levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Deixe ela esperar Os dois mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dois mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dois mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer, os demandamentos do amor, para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora, deixei a mulher que ama esperando por mim Na estrada eu sou solidão, é minha companheira, no volante penso nela e eu canto assim Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada, na velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que amo essa melodia, a minha batida a gente ouvia e ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada, eu toco a buzina e eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela, e os seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhão, vai rodando, não pare pra nada, na velocidade não tem mais parada Nos braços da mulher que amo essa melodia, a minha batida a gente ouvia e ficou gravada no meu coração Música O teu xodó, é que nem nada de caju, desde que abracei tu, nunca mais quis te largar O teu xodó, é que nem fogo na fornalha, sai queimando a minha alma, na hora de xodosa O teu xodó, com um abraço no pesquim, beijinho, beijinho e malagueta, só pra você voltar pra mim O teu xodó, tem um chamego diferente, é igualzinho a noite de vinte, e só passa de manhã Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer, olha a lua aparecendo Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer, olha a lua aparecendo Música Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer, olha a lua aparecendo Música 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 Se você é cor, eu já sei porque foi Quando tu era pequeno Quando tu era pequeno Música 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 Boi, 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 dorme meu filhinho Mas o tempo foi passando e você crescendo foi, sua mãe sempre a sorrir Ela nunca esquecia as cantigas de nina que cantou pra tu dormir Boi, 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 dorme meu filhinho Boi, 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 dorme meu filhinho De você é cor, eu já sei porque foi, quando tu era pequeno Na sentida de nina, sua mãe cantava assim De você é cor, eu já sei porque foi, quando tu era pequeno Na sentida de nina, sua mãe cantava assim Boi, 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 dorme meu filhinho Boi, 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 dorme meu filhinho Mas o tempo foi passando e você crescendo Sua mãe sempre sorri, ela nunca esquecia As sentidas de nina que cantou pra tu dormir Boi, 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 dorme meu filhinho Boi, 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 dorme meu filhinho Boi, 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 dorme meu filhinho Boi, 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 dorme meu filhinho Boi, boi, boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma